Fala nação rubro-negra, sejam bem-vindos ao canal Matheus Flas, é sua primeira vez por aqui, seja muito bem-vindo, te convido a se inscrever no canal se não é inscrito, deixar o like, ativar as notificações, ajuda muito na divulgação do canal. Lembrando pessoal, amanhã Fla-Flu, Flamengo e Fluminense se enfrentarão, o Flamengo com um time praticamente titularzão, vai com um time completo, mas o que está roubando a cena no momento é a Supercopa e o Atlético Mineiro com um certo medo de onde o jogo será disputado. Vamos falar sobre tudo isso num vídeo rápido pra vocês então, começando pela Supercopa. A princípio o jogo seria em Brasília, só que Brasília vetou o público para os estados, então não pode mais haver público no Distrito Federal por causa da Covid, então como que fica a situação? A CBF quis levar o jogo para Fortaleza, só que como o Flamengo é uma das equipes com mais torcida no Nordeste, o Galo não quer que o jogo aconteça em Fortaleza. Como que fica a situação? O Galo quer que o jogo ocorra em São Paulo, que tenha a possibilidade de ser na Neoquímica Arena ou no Morumbi. Então como fica a situação? O jogo pode ser adiado, a Supercopa pode ser adiada por causa do Atlético Mineiro, a real é essa. Se a CBF não conseguir um estádio que o Atlético aceite jogar, o jogo pode ser adiado pela Supercopa. Então como que fica a situação agora? O mais provável é que a CBF tente levar o jogo para São Paulo mesmo, para São Paulo. Então vamos aguardar o desfecho dos próximos dias, a Neoquímica Arena é o provável palco para essa final, nada confirmado ainda, mas ela e o Morumbi são os estádios de São Paulo que são aptos a sediar a Supercopa do Brasil 2022, tá bem? Então vamos aguardar o desfecho, como que o Galo vai se comportar, o jogo poderia ser no Sul também, no Rio Grande do Sul, temos a Arena, Beira Rio poderia ser no Sul o jogo, mas o Galo quer o jogo em São Paulo e o Flamengo tá na dele, quieto, não se mexe, e tá só observando, o Flamengo só observa como que fica essa queda de braço entre CBF e Atlético Mineiro. Lembrando também, né, lembrando também que o Flamengo, o único estado que o Flamengo não quer que tenha jogo é em Minas Gerais, tem que ser um campo neutro, não pode ser nem no Rio e nem em Minas Gerais. Então o Flamengo aceita qualquer estádio menos em Minas, tá bem? E amanhã, amanhã é o Cariocão, domingo, 4 horas da tarde, Flamengo e Fluminense, Flamengo voltando com o time titular, o time que não entrou em campo contra o Boa Vista, que foi um time misto, depois entrou os titulares em campo, Flamengo venceu por 3x0, agora o Flamengo virá a campo contra o Fluminense com o time completo, o time considerado o titular mesmo. Então, só haverá algumas diferenças do que a gente vem acompanhando do Flamengo das temporadas passadas. A diferença principal é na formação, a expectativa é que seja um 3-4-3 com o Felipe Luiz jogando de zagueiro. Já vou explicar essa situação para vocês, tá? Diz Falck, Diego Alves teve uma dor no joelho na semana, durante essa semana, não jogou contra o Boa Vista, treinou hoje, treinou, mas a expectativa é que ele não esteja apto para jogo, a expectativa é que ele não jogue o Fla-Flu, tá bem? A expectativa, então, é que Diego Alves não retorne no Fla-Flu e o Flamengo vá a campo com o Hugo. Então, possíveis que elas são Hugo, Gustavo Henrique, Davi Luiz e Felipe Luiz. A linha de três zagueiros será composta por esses jogadores, Gustavo, Davi e o Felipe. O Felipe é lateral, mas ele vai jogar improvisado de zagueiro, tá? Não que seja muito difícil para um lateral jogar de zagueiro, ainda mais um lateral experiente como o Felipe Luiz, então acho que vai dar tudo certo. A formação vai ser quase igual à do... Esse 4-3-3, esse 3-4-3, desculpa, que vai ser utilizado no Fla-Flu, vai ser quase igual, semelhante ao que foi usado contra o Boa Vista. Aí o Flamengo vai ter o Arão, o Andrias, Everton Ribeiro em uma das alas, e o Isla em uma das alas também, expectativa então com o Everton na ala esquerda e o Isla na ala direita. Os dois sobem e atacam junto com o trio de ataque que seria Bruno Henrique, Gabigol e Arrascaeta, tá bem? O Arrascaeta então, nessa formação, meio que iria jogar do lado que está acostumado a jogar o Everton Ribeiro, que é na ponta direita, mas vamos ter essa confirmação no jogo, tá? No jogo. Lembrando, o jogo acontece amanhã, 4 horas da tarde, ao vivo na Record, no Cariocão Play e no Fla TV+. Pelos serviços de streaming, vai ser transmitido pelo Eleven Sports, OneFootball, canais da Twitch, acho que o canal do Casemiro vai transmitir. No YouTube, o canal do Flow vai transmitir o jogo. Eu acompanhei um dos jogos do Flamengo pelo Flow, acho que foi na abertura do Campeonato Carioca. No Flow eu gostei, a transmissão foi boa. O problema é que quando saiu o gol, quando saiu o primeiro gol do Flamengo, que foi de pênalti, né? Foi de pênalti, a transmissão caiu. Tirando isso, caiu não, faltou luz, né? Faltou luz, acho que o Flow não... Acho que eles não pagaram a luz e faltou luz na hora do pênalti. O cara foi bater o pênalti, faltou luz. Mas depois do jogo inteiro, a transmissão foi boa, uma transmissão que é clubista, porque o Dave Jones, ele é flamenguista, então já deixa mais da hora a transmissão deles. Então, serão esses os canais que irão transmitir o jogo entre Flamengo e Fluminense, tá bem? É isso aí, espero que tenha gostado. Se inscreva no canal, ajuda muito. Lembrando, você acompanha os gols do jogo aqui. Se você não tem como acompanhar o jogo, você se inscreve no canal, ativa as notificações e deixe em todos. Quando o Flamengo fizer algum gol e você não puder acompanhar todo o jogo, vai chegar o gol pra você ali, porque eu vou postar no canal. Então, você vai ter acesso aos gols, bastidores, as coletivas dos técnicos após-jogo, do técnico Paulo Souza. Então, bastidor de jogos também, tudinho eu trago aqui. Entrevistas coletivas, notícias, tudo aqui no canal você encontra. Então, se você não é inscrito, te convido, se inscreva no canal, não custa nada. É só clicar no botão vermelho aqui embaixo, ativar as notificações, clicar em todos, deixar o like. E é isso aí. Amanhã, Flamengo e Fluminense, então, tudinho. Os gols do jogo você acompanha aqui no canal, coletiva após-jogo também. E as notícias do Flamengo também aqui no canal a qualquer momento, tá bem? Um grande abraço, saudações, rubro-negras! E as notícias do Flamengo e Fluminense, então, se inscreva no canal, 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 se inscreva no canal.